Olá, eu sou a Tita e hoje venho-vos mostrar as compras que fiz na Feira do Livro. Eu fui à Feira do Livro no sábado dia 7 e fiz ainda umas comprinhas consideráveis e quis vir-me mostrar. Vou começar primeiro por um livro que pedi ao meu irmão para me comprar porque era livro do dia na quinta-feira e eu não tive a oportunidade de ir lá e pedi a ele. Portanto, é então a boneca de Cosca de Afonso Cruz. Ele estava como livro do dia, portanto, custou à falta de 18 euros e meio. Eu nunca li nada de Afonso Cruz, mas tenho muita curiosidade e achei que por este preço não podia deixar escapar a oportunidade de experimentar. Portanto, esta foi oficialmente a primeira compra da Feira do Livro deste ano. Tal como eu disse no início do vídeo, eu fui no sábado e o primeiro stand onde parei foi no grupo da Porta Editora. E o que eu comprei foi o ano do Dilufo e de Margaret Attaud. Era a mesma autora da história de uma reserva que eu tenho esse livro há algum tempo baixo do olho, mas não o encontrei lá, ou pelo menos não o encontrei com o preço. Então o apelativo ia custava a 5,25 euros. E achei que era uma boa oportunidade de experimentar a autora a um preço mais acessível. Depois passei pela editora Relógio de Água, que tem um clássico com umas edições que eu tenho algumas debaixo do olho, mas o preço normal das edições da Relógio de Água são sempre um bocadinho mais puxadas. De maneira que tenho aproveitado a Feira do Livro para comprar alguns livros que eu quero a um preço mais acessível. Um dos que eu comprei foi o Feitiço Adiós, tem ela esta ilustração na capa que eu acho muito bonita. E também cá dentro, também vai tendo algumas ilustrações. E pronto. Eu conheço o filme da Disney, o primeiro, ainda não fico o segundo, mas o primeiro. Fico dimensas vezes quando era mais nova. E tenho muita curiosidade em ler a história. O livro estava acho que a 10 euros e achei que era uma boa oportunidade. Ainda na Relógio de Água, trouxe ainda o Moby Dick. Também o outro livro estava na minha lista há algum tempo, só que o preço normal dele, à volta dos 103.004 euros, fazia com que eu não o tivesse comprado. E estava na Feira a 14 euros e achei que era uma boa oportunidade. Depois passei pela editora Planeta e um, não era livro do dia, mas era promoção do dia. Era o Palácio da Meia Noite, do Carlos Ruiz Chafon. Este é o segundo filme daquela trilogia. Seio agora o terceiro, que era o Luiz de Setembro, não tenho erro. E o primeiro é o Príncipe da Nebulina. Eu tenho e já li. E estava a 10 euros e qualquer coisa. Não chegava a 11.00 euros. E achei que era uma... Estava a um bom preço para computar a coleção. Portanto, não resisti e trouxe. Depois, na editora Livros do Brasil, também trouxe o livro do dia, o Adeus às Armas, do Hemingway. Eu já li um livro, o Fedro e o Mar, e até gostei. Sei que este final não agrada a muita gente, porque já li algumas opiniões. Vi também o filme... Foi um filme que ganhou um Oscar qualquer o ano passado, se não tenho erro. Eu sou péssima para nomes e não consigo recordar o nome. Mas há uma das cenas que o protagonista masculino está a ler o livro. E atiro ao livro Janela Forte, que acontece algo que eu também já não me recordo. Podia ter sido um spoiler para o livro, e acredito que na altura que aconteceu o filme foi, mas como já não me recordo. Mas pronto. Estava a 8 euros e 70, se não estou em erro. E achei que era um bom preço para o trazer. Depois, passei ainda pela editora Civilização. Que tem alguns livros, tem os livros de Flippa Gregory, que eu gosto bastante, mas já os tenho todos. E trouxe o livro negro. É o segundo, do Wolf Hall. Eu ainda não li o primeiro, eu sei. Mas estava a 14 euros. E eu não gosto de deixar as séries e sagas a meio. E por 14 euros achei que era um bom preço para trazer o livro. Ainda da Civilização. Eu ando há bastante tempo com aqueles clássicos de capa dura para a história. Principalmente no Anna Karenina. E como estava lá, perguntei, mas o Anna Karenina estava esgotado. Mas trouxe o Nossa Senhora de Paris, do Vitor Hugo. Eu adoro estas edições. Há estas capas bastante bonitas. São de capa dura. Têm um preço bastante acessível. Este, por normas, custa 10 euros. E trouxe-me da feira ao 8. 8 euros por um livro de capa dura. Com uma capa tão bonita. Não resisti. Estive a trazer. Algo que eu entretanto, de fato, desfuguei o livro. Iniciei o livro por uma pequena nota sobre o autor. E penso que é interessante saber um pouco mais do autor antes de ler o livro. Eu não sei se todos os livros desta edição têm esta nota introdutória. Mas gostei bastante. Depois, por ultimo, um dos restantes. Eu já tinha passado lá de manhã, tinha espreitado e não tinha encontrado aquilo que queria. Mas, à tarde, antes de me ir embora, faltei lá a passar. Para voltar a espreitar, estou-me a referir ao stand da Presença. A Presença, o ano passado, tinha muitos livros a um preço muito, muito acessível. Eu comprei lá, o ano passado, 5 livros da Ursula Luguin. Quatro do ciclo Terra-Mar. Cada um deles custou 3 euros e pouco. E o Amoscar das Trevas, que acho que foi à falta de 5 euros. E ia para comprar mais livros dela. Os livros que eu tenho lido e a altura tenho adorado. E achei que deveria levar uma boa oportunidade para comprar mais dela a um preço mais acessível. E ia principalmente com o Tormento dos Céus, mais doido. E estive lá a ver. E encontrei 3 livros que eu não tenho. Mas trouxe dois. Não trouxe o Tormento dos Céus, porque não havia. Mas trouxe o Num Vento de Frente e o Dia do Perdão. Trouxemos, oi, peço desculpa. Por 8 euros assim, 95. Não foi o preço que eu pensava. Porque estava à espera de encontrar preços mais idênticos aos do ano passado. Por exemplo, a falta dos 5 euros. E este ano, realmente, a seleção de livros em saldo, chamemos-lhe assim, pareceu-me mais pequena. E a um preço não tão baixo como o ano passado. Mesmo assim, trouxe estes dois, porque não resisti. Por ultimo, nos Alfa Revistas, trouxe apenas um livro. Que me custou 5 euros. E depois eu regresso ao Admirável Mundo Novo. Eu já tenho o Admirável Mundo Novo, que li o ano passado e adorei. E fui lá, este da antiga coleção, da edição dos livros do Brasil. Por 5 euros. E ele está praticamente novo. Tenho aqui apenas um leve 5, mas nada de mais. E por 5 euros, tive que receber, não resisti. E pronto, foram estes os 10 livros mais um que comprei na folha do livro. Não sei se volto a ir à feira. Se não, se for, volto a filmar, pelo menos se fizemos as compras. Espero que tenham gostado de mostrar as minhas compras. Se já leram algum destes livros, ou se têm curiosidade, deixem-me aqui em baixo. Os seus comentários, as suas opiniões. E espero que tenham gostado. Um beijinho. E até à próxima. Tchau. Tchau.